Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Acabou falecendo. Pra quem não conhece, ele que deu basicamente a alma pro Anime Pokémon, principalmente na saga clássica. Ele também trouxe diversos episódios que na minha opinião são extremamente emocionantes. E no decorrer do meu canal, né, eu acabei lendo muita coisa e lógico me deparei com o Tópico Takeshudo que no final das contas me encantou demais. A história dele é, assim, né, é de um humano, como qualquer outro, mas que tem alguns conflitos, que tem muito amor pelo que faz, e, enfim, acabou sendo muito inspirador. Cheguei a fazer dois vídeos dele aqui no canal. Espero que vocês gostem, vou deixar no izinho aí pra quem não conferiu, mas depois desse vídeo, tá bom? Bom, é isso, né, gente? Dez anos já, o tempo voa, e é isso aí. Então, uma pena, mas queria deixar essa notícia aqui passando, tá bom? Também teremos novidades em breve em novas revistas Pokémon, algumas informações já começaram a vazar, como scans, apontando aí, Cinderace e Lucario aparecendo em breve, até o episódio do dia 13 de novembro. Isso não categoriza como spoiler, porque isso já tá estampado na abertura do anime Pokémon, que eles dois vão evoluir, né? Então, cedo ou tarde, vai acontecer. Agora vamos falar sobre a entrevista? Vamos lá. A entrevista foi feita pela revista Spawn 2D, é uma entrevista que ocorreu no dia 30 de junho de 2020, e ela foi feita com a presença do produtor Tomoya Negish, um dos produtores do anime Pokémon. O que é interessante nessa entrevista é que ela conta a perspectiva do hiato do anime Pokémon. Lembra no começo do ano, quando o anime Pokémon teve que entrar em pausa por conta das situações com o vírus? Pois é, agora a gente acompanha essa entrevista que surgiu a tradução lá no Dogaço do Bubagarden, novamente link na descrição do vídeo, e vocês vão poder conferir um pouquinho mais sobre a perspectiva do produtor, do que eles planejam para o anime Pokémon, e alguns comentários que possam surgir, e saiba que essa entrevista ela sai entre os episódios 24, 25 e 26, ou seja, entre o episódio da Corina e também aquele episódio duplo que nós tivemos ali o Gol treinando Magikarp e também o Ash ali de Slowking, né? Então, bora lá. Essa é uma entrevista com o produtor Tomoya Negishi, e aí o produtor diz o seguinte, fomos capazes de superar os desafios únicos que surgiram durante esses tempos difíceis por conta do amor que a nossa equipe tem por este anime Pokémon, e o nosso desejo de retribuir o amor e o apoio que tem recebido de nossa audiência maravilhosa. Pergunta, o anime finalmente voltou, então gostaríamos de pedir que você nos conte um pouquinho sobre os episódios que foram ao ar até agora e nos diga o que você quer que os espectadores fiquem atentos, quaisquer segredos dos bastidores você tem liberdade para nos contar. Resposta, no dia 31 de maio anunciamos que novos episódios iriam ao ar novamente e as calorosas mensagens de incentivo que recebemos de todos vocês nos deixaram muito felizes e realmente nos deram energia de que precisávamos para continuar. Há muita variedade entre os episódios 23 e 26. O episódio 23, por exemplo, gira em torno de um bando de Pokémon. O episódio 24 tem o trio da equipe Rocket como personagens principais. O episódio 25 é um retorno em chamas de Corina e é para aqueles que costumavam assistir XY. O episódio 26 é o primeiro episódio duplo do anime Pokémon. Bom, aqui eu acho que ele quer dizer sobre a série Jornadas e é realmente uma programação incrível. A variedade desta série é uma das nossas marcas registradas e, portanto, estamos sempre nos esforçando para fornecer a vocês uma ampla variedade de conteúdo. Acho que isso chega ao público independente de estarem conosco desde o primeiro episódio ou se eles estão apenas entrando no mundo Pokémon e assistindo reprises na TV ou uploads gratuitos que foram postados online até o final de maio. Eu, pessoalmente, me diverti muito com esses episódios. Pergunta Ash e Go estão viajando para regiões como bolsistas de pesquisa e, conforme eles encontram todos os tipos de Pokémon, os meninos estão cada vez mais perto dos seus próprios objetivos individuais. Ash, o meu objetivo é lutar contra Leon para chegar um passo mais perto de me tornar um mestre Pokémon. E Go, meu objetivo é obter todos os Pokémon e, em seguida, alcançar mil, respectivamente. E, por isso, gostaria de perguntar como você planeja retratá-los fazendo progresso em direção a esses objetivos daqui em diante. E você pode imaginar quais foram os pontos de inflexão para os dois em termos de crescimento? Resposta. Ash e Go estão indo bem até agora, avançando a todo vapor com direção a cada um de seus objetivos. Mas acho que, ao longo do caminho, eles vão se chocar contra paredes enormes e outras decepções que não serão capazes de superar essas experiências e mostram como seus laços com as pessoas e os Pokémon estão crescendo. Os pontos de inflexão de Ash são quando ele se depara com um rival poderoso, cuja presença é basicamente como uma parede gigante à sua frente. Para Go é como ele tivesse encontrado mais e mais Pokémon contra os quais ele tem que enfrentar na batalha em vez de apenas lançar a Pokébola neles e encerrar o dia. Este é um desafio para nós também, do lado da produção, já que configuramos de forma que o Go deseja obter todos os Pokémon, isso significa que, eventualmente, teremos que descobrir o que fazer com os Pokémon lendários e míticos, sabe? Essas não são coisas que seremos capazes de encerrar em um único episódio. Pergunta, sempre ouvimos falar sobre o amor por Pokémon que a equipe e o elenco sentem por conta desse anime. Mas você, Sr. Negish, tem alguma história recente que realmente sentiu esse amor por Pokémon? Resposta, o anime Pokémon é basicamente o nosso desejo de retribuir o amor e o apoio que recebemos do nosso público. Acabamos ouvindo os desapontamentos dos fãs quando o anime teve que entrar num hiato e começar a ser reprisado durante esses tempos difíceis. Ao mesmo tempo, temos recebido muitos comentários de pessoas que expressam preocupação com o nosso bem-estar e que nos deu muito poder indo para esses novos episódios. Queremos reunir todos os que sentem este amor Pokémon e continuaremos nos doando ao máximo para fazer esse show. Então, continue assistindo. Bom, daqui em diante temos resumos sobre diversos episódios que estariam indo para o ar, mas ele acaba comentando sobre alguns desses episódios. Um grande exemplo é sobre o episódio da Corina. O episódio 25 é um episódio que fizemos porque pensamos que seria emocionante para os fãs que apoiam o anime Pokémon há tanto tempo. Muitos personagens se cruzaram com Ash desde Pocket Monsters em 1997 até o mais recente Saimun. Então, nos perguntamos qual dos personagens do passado da série deveríamos escolher para ser seu primeiro oponente aqui nesta nova série. Sabíamos que as expectativas eram altas e foi algo que nos estressou muito, mas acho que fizemos a escolha certa com Corina. Com esse episódio, tínhamos feito uma promessa de que nesta série rostos familiares e memoráveis também apareceriam e também tínhamos o fato de Corina não ser apenas uma líder de ginásio mas também ter viajado com Ash mesmo que fosse apenas por pouco tempo. E o fato dela ser uma treinadora de Lucario meio que ajudou tudo a se encaixar maravilhosamente bem. Então, esperem por mais personagens do passado aparecendo no futuro. Logo depois, ele também faz alguns comentários sobre o episódio 26 que é aquele episódio duplo. Inicialmente, ele acaba comentando que algumas coisas a produção não gostou principalmente a ideia de um episódio duplo ou seja, ficar fazendo episódios duplos porque por incrível que pareça, obviamente, ele é muito mais trabalhoso. Ele necessita de dois storyboards por exemplo. Então, na hora, a galera ficou na produção com cara feia disse ele e no final eles acabaram gostando da ideia de trazer episódios assim para o anime Pokémon. Foi muito interessante porque nós tivemos a presença por exemplo de Yuyama que é o supervisor criativo ali do anime Pokémon. Está há muito tempo já no anime Pokémon desde o início trabalhou com Takeshudo inclusive e esse episódio duplo do Magikarp e também do Slowpoke foi um dos primeiros episódios que Yuyama trabalhou como storyboard agora em jornadas. Então, no final a equipe realmente gostou de ter feito episódios duplos assim e eles esperam trazer mais episódios assim no decorrer de jornadas. Prova é que eles acabaram fazendo recentemente com aquele episódio do dublagem Pikachu e também do Marstomp. E para finalizar um comentário deles sobre o episódio 27 que foi o episódio onde tivemos a batalha de Hai Han e Leon e também a captura do Sobel. O episódio 27 que vai ao ar logo após a venda desta revista vai finalmente ter a estreia do popular personagem Hai Han e vai mostrar sua batalha contra o Rei Absoluto Leon. Os fãs estão esperando por este momento há muito tempo. Esperamos que você definitivamente veja o episódio na TV em tempo real. Depois disso o episódio 28 terá Sobel um dos pokémons que você pode escolher antes de começar a sua aventura em Pokémon Sword Shield ao lado de pokémons como Scorbunny que também está na série e desde então se tornou um Raboot. Então, eu me pergunto que tipo de encontro eles terão? E Ash Goal? Conseguirão compreendê-lo? Não perca. Fora isso, os episódios continuarão a ser repletos de variedade. Bom, isso fica um pouco à frente de mim mas um certo líder de ginásio de Galar também vai aparecer. Bom, isso é história pra outra hora. E a entrevista termina aqui. Bom, pessoal, definitivamente eu acho que foi uma entrevista bem legal. Eu acho que por alguns pontos que a gente pode perceber aqui principalmente sobre a adição do que eles pretendem pro Gol e a escolha de personagens para o futuro. Eu acho que é interessante que eles entendem como nessa parte aqui para Gol é como se eles estivessem encontrando mais e mais Pokémon contra os quais que ele tem que enfrentar na batalha em vez de apenas lançar Pokébolas e encerrar o dia. Este é um desafio para nós também do lado da produção. Ou seja, eu acho que é uma das grandes críticas que muitos fãs têm em relação ao Gol jogar só Pokébola. O Gol conforme ele vai evoluindo ele vai ter que encontrar Pokémon que ele não vai só jogar a Pokébola. Inicialmente a gente não pode esquecer que um dos primeiros Pokémon do Ash foi jogando Pokébola. Acaba sendo uma crítica mas ao mesmo tempo a gente percebe que a produção tem esse problema com o Gol porque não é sempre que você vai poder colocar o Gol jogando Pokébolas aleatoriamente um Pokémon. Ele pode até tentar como foi no episódio passado onde vimos ele jogando uma Pokébola nos Amazenta. Então assim a vontade do Gol de jogar Pokébolas ela existe faz parte de quem o Gol é faz parte do personagem mas querendo ou não algum momento ele vai começar a entrar em conflito onde ele precisa começar a batalhar para capturar seus Pokémon e aí eu acho que é o grande diferencial de tudo aí é onde a gente consegue ver por exemplo a evolução e também no final das contas entra esse conflito com os Pokémon lendários porque eles ainda não tem certeza como eles vão resolver esse dilema com o Gol porque em algum momento ele vai ter que capturar esses Pokémon e a produção obviamente é ciente disso então como fazer isso funcionar de uma maneira ok para o anime nós tivemos recentemente uma batalha do Gol contra os Zapdos ele não conseguiu concluir a captura será que será assim sempre ou será que alguns Pokémon lendários ele vai começar a capturar no futuro e teremos aí batalhas de Gol com Pokémon lendários versus outros Pokémon lendários bom realmente ele não deixa claro aqui mas é interessante saber que existe esse conflito dentro do anime Pokémon dentro da produção e é interessante imaginar o que que eles estão tramando para situações como essa com Pokémon lendários talvez seja até interessante que Ash também acabe capturando no futuro alguns Pokémon lendários para equilibrar a série nós inclusive sabemos que o Ash possui ali um Melmetal então querendo ou não de alguma forma talvez o Melmetal nada mais tenha sido que uma preparação para tudo que vem por aí bom aí aqui é minhas imaginações minhas fanficadas mas eu acredito que seja mais ou menos essa a linha que eles estejam seguindo para o anime Pokémon uma coisa também posso puxar aqui que eu achei interessante é que a decisão de trazer a Corina é bem legal que ele enfatiza bem que trazer a Corina foi também uma forma de presentear os fãs que acompanhavam Pokémon XY ou seja Pokémon XY foi uma série ali de 2013 por aí mais ou menos então ela terminou em meados de 2016 querendo ou não já faz um tempo que XY terminou e a gente sempre pensa que tipo coisas ficam para trás e a gente tem que esquecer porque o anime Pokémon ele traçava muito isso o Ash encontrava amigos mas raramente ele os reencontrava novamente e isso vem mudando e eu também achei interessante a decisão de trazer a Corina como uma personagem inicial para o anime Pokémon e o que o resgate da Corina como personagem para as jornadas pode nos dizer ou seja na minha visão a Corina ela simplesmente ilustra uma situação que o Ash já está passando por exemplo o Ash capturou um Riolo que tal trazer um personagem que treinou um Lucario no passado Corina não é a única mas a gente sabe que é uma das que mais desenvolveu um Lucario por conta da Mega Evolução então vamos supor na minha linha de pensamento o Ash está no Mundial de Pokémon ele vai encontrar treinadores que estão tentando subir no Rank então por que não encontrar algum rival do passado que também esteja tentando subir no Rank eu acho que essa é a brincadeira eu acho que é assim que a linha de raciocínio deles deve estar funcionando qualquer coisa que o Ash esteja passando no momento eles podem em algum momento aplicar um personagem do passado e que isso ilustre de alguma forma o exemplo mesmo foi o Chuck a Bee treina aí nos ginásios Pokémon pelo mundo e um ginásio de lutador bem interessante que a gente já não via há muito tempo era o ginásio do Chuck foi bem legal resgatar esse personagem então na minha visão eu acho que essa é a brincadeira essa é a linha de pensamento que eles devem estar seguindo bom é isso aí pessoal essa entrevista eu espero que vocês tenham gostado eu vou deixar lá aqui pra vocês e curtam e me digam o que vocês acharam realmente é uma perspectiva interessante sobre o anime Pokémon mas realmente como lidar com o papel dos lendários e míticos dentro do universo do anime Pokémon onde temos um personagem como o Gol que é o protagonista também e quer capturar todos os Pokémon fica aí então essa reflexão como eles vão lidar com isso forte abraço a gente se vê logo logo fui ah deixa seu like e aí Obrigado.